Caralho. Oi gente, nós somos essas, nós somos daquelas né? Ano novo, é a pena, a casa de minha aqui, a gente mais nasce, olha, é rica a pena. Porque nós somos décimos, vamos daquelas. Só no chão dólar. Arrasa, Isa. Feliz ano novo, amores, a Isa é bela, beijo. Olha minha Pony Cat, Pony Cat. Ela tá tomando, ó, suquinho a Pony Cat, suquinho, né Pony Cat? Porque ela merece, porque minha Pony Cat merece tomar suco. Ela só toma suco, minha Pony Cat. São dessas só. Tá gente? Olha que linda. Carol, em breve, Miss Beleza Unificada, Transsex. Coragem. Minha motorista, tá perda, já colocada. Tira, tô fina, fica. Minha segurança. Tô perda, não, porque eu não bebo. Somos aqui, ó, só no close. Porque eu não bebo, porque eu sou fina. Somos dessas, né? Eu, a Isa, participamos da igreja do sétimo volume. Sim. Eu sou evangélica também, falou. Olá, sou evangélica. Nunca bebi em toda a minha vida. Só um pouquinho, mas a ceia. É a ceia do réveillon, réveillon party. Ano novo party. Até o Mickey tá bebendo, gente? Alcólatra. Até o Mickey tá bebendo, né, gente? Olha, cadê Carol? A Pina. Daqui a pouco, quando a Sabrina estiver daquele jeito, vou jogá-la lá na piscina. Vai lá, Sabrina. A piscina, bem atual, ó. É mesmo, eu não vou te levar. Sentar na beira da piscina. Ei, sentar na beira da piscina. Colocar a mesa lá, sentar na beira da piscina. Bora pra piscina grelhar. O carro, olha, o meu carro que vai me transportar. Tá bem ali, ó. Belo barro, tá, gente? Que dali, ó. É um carro finério, importado. É o novo Exporte, meu amor. Minha segurança é tudo. Beijos! Tchau, tchau.